Cacheados e cacheadas do meu Brasil, você que tem problema com definição de cacho, deixaram seu cabelo maravilhoso, a Redken acaba de lançar 4 novos produtos para ajudar você a não ter mais nenhum tipo de problema. Eu sou o Didier Cé, o Criative Investor da marca aqui no Brasil e vou te ajudar. Eu estou aqui nos estúdios da Beleza na Web e vou ensinar vocês a usar esses finalizadores. Você, cacheada e cacheado, sabe que a gente não acaba não lavando o cabelo todos os dias, porque senão a gente acaba perdendo definição e tudo mais, mas para que você possa reavivar o seu cacho, CCC é a solução. Dentro aqui do frasco nós temos líquido, óleo e creme misturados em uma mistura muito bem equilibrada. Borrife o CCC no cabelo todo, amassa para poder reavivar os seus cachos e espere secar. Você vai ter o seu cacho definido, vivo, como se você tivesse acabado de finalizar o seu cabelo. Agora eu vou falar para você ondulada. O lançamento é o Wind Up. O Wind Up é um living que serve para deixar o seu ondulado mais definido, sem aquele freeze e com a sensação de cabelo bem nutrido. Você vai lavar o seu cabelo com shampoo, condicionador da linha Curvations e aí você vai borrifar o produto por todo o cabelo, aguarda secar. O ideal é que enquanto o cabelo estiver secando, você não fique passando tanto a mão, por quê? Senão você acaba retirando parte do produto na mão e o cabelo vai ter aquele freeze indesejado. Depois que ele secar, você vai sentir um toque muito mais gostoso no seu fio, uma onda muito mais definida e um cabelo sem o indesejado freeze. E agora eu vou falar de dois produtos de uma vez. Você pode usá-los separadamente e pode usar juntos também. Eu vou mostrar para vocês como usar os dois juntos. Temos aqui o Spire Lock e o Curvy Finer. O Spire Lock é um gelificante. Ele é uma textura de gel e deixa o cabelo com um cachinho bem definidinho, mas um pouquinho mais firme. E temos aqui o Curvy Finer, que ele é um creme um pouco mais universal, sabe? Para você passar no cabelo, para qualquer tipo de cacho. Tudo dependendo da textura que você gosta. E para ter o cabelo com a textura bem suave do creme e a definição do gelificante, misturamos os dois. E aí você vai colocar uma porção ou igual ou diferente, de acordo com a definição que você quer. Coloca na mão, mistura os dois e faça aquela famosa fitagem. Faça isso por todo o cabelo e aí você vai deixar secar da forma que você quiser. E aqui está a Jéssica já finalizada com os dois produtos, o Spire Lock e o Curvy Finer. No cabelo da Camila, usamos o CCC. Aquele day after, você acorda, o cabelo está com a definição meio esquisitinha, você borrifa bastante no cabelo e terá os seus cachos de volta. E aqui está o cabelo da Joyce. A Joyce é aquela mulher que transita entre a cacheada e a ondulada. Então, no caso dela, usamos o Wind Up. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal da Beleza na Web, deixem aqui os seus comentários, que nós teremos o prazer de responder todos. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.